Olá, cavaleiros! Hoje a música Asa Branca, completíssima, com solo de introdução, tanto na flauta barroca quanto na flauta germânica. Então vamos lá? Vou começar tocando a música inteirinha, na flauta barroca. Segue lá! Segue lá! Segue lá! Agora vamos o passo a passo de como fazer o solo da introdução na flauta doce barroca. O Fá, dessa forma, você tampa meio buraquinho atrás, um, dois, três, o quatro, pula o cinco e tampa o seis. O Mi, você já vai fazer tampando o zero, também aqui atrás, meio buraquinho, um, dois, três, quatro e cinco. O Ré, você tampa apenas o segundo, diz, tampa atrás. O Dó, você tampa atrás e o segundo. O Si, o Lá, o zero atrás, o um e o dois. O Sol, zero, um, dois e três. E o Mi grave é a mesma coisa do Mi agudo, só que você tampa atrás inteiramente, o zero, um, dois, três, quatro e cinco. Então, fica assim. Agora, na flauta doce germânica, a única diferença é a nota Fá. Porque você tampa meio buraquinho atrás também, o um, o dois, o três e o quatro. Assim você faz o Fá. É a única nota diferente. Então, fica dessa forma o solo. E não esquece, pessoal, se inscreve aqui no nosso canal, curtam os vídeos, assistam vários, dê comentários, sugestões. E tamo junto, hein? Até a próxima!